Música Radares e câmeras de segurança terão fitas reflexivas A proposta é do vereador Emílson Pereira Mais uma vez, contribuinte está sendo lesado Os radares ficam escondidos E com isso cria-se uma verdadeira arapuca Para criar receita para o município Não é essa a intenção nem de nós parlamentares Nem acredito que nem do prefeito da cidade Eu acho que falta aí a consciência também Do motorista para que não ultrapasse aí os seus limites Nem de velocidade nem de outras transgressões O guarda também vem para coibir Da mesma forma que os radares Mas de uma forma mais visível Não é preciso que os radares ficam escondidos Atrás de árvores, atrás de outros obstáculos Que impeçam ele de ver Na verdade, a cada multa o processo não seria esse Seria um processo realmente de conscientizar Que nós não devemos cometer essas irregularidades A matéria foi aprovada em segunda votação E segue agora para sanção ao veto do prefeito